Uma dor de uma avó e de uma mãe e do pai, viu? Eu não quero que aconteça não, eu quero que ele apareça das grandes. Eu não vou te coisar não. Ele teve uma vida, ele foi covarde. Covarde, não foi homem não, covarde. Porque o homem que é homem, vai peito a peito, agora ele foi um covarde, que nem desceu do carro. Covarde, se você desce do carro e vai onde está o pai dele, não pegar, dar três tiros na cabeça de uma criança. Covarde, safado. A senhora quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Eu quero agradecer pela vida do meu filho. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos que compareceram aqui. A todo o Rio Grande do Norte que acompanhou esse momento comigo. Eu quero agradecer a todas as orações. E eu quero dizer que a justiça do homem talvez seja feita, mas a de Deus vai ser, eu tenho certeza disso. E eu não quero, eu não desejo nenhum mal para eles, para quem fez isso com o meu filho. Porque eu quero que eles se convertam, porque eu tenho certeza que se eles não se converterem, eles vão morar no inferno quando morrerem. Mas o meu filho está com Deus, porque o meu filho só morreu na hora que eu segurei na mão dele, disse que amava ele, que Jesus ia fazer por ele o que eu não podia fazer. Então eles não tiveram a honra que eles acham que estão tendo, de ter tirado a vida do meu filho. Porque quem tirou a vida do meu filho foi Jesus, que foi quem me deu. E eu quero agradecer a todos por estarem comigo nesse momento. Só isso que eu tenho para falar. E eu quero agradecer a todos.